Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas e meia da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Trauma. Às 11 horas, Dilma Rousseff participa de reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para discutir programas sociais do governo, além de assuntos da Copa do Mundo. Às 3 da tarde, a presidenta recebe o vice-presidente das organizações Globo, José Roberto Marinho Neto. Em seguida, às 4 e meia, Dilma Rousseff tem reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e às 5 da tarde com o ministro da Fazenda, Guido Mântega. E vão ser divulgadas hoje as notas finais de bares, lanchonetes e restaurantes que participaram do projeto de categorização dos estabelecimentos de alimentação. O anúncio será feito pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, e pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de Seu Barbano. Aderirão ao projeto 2.172 estabelecimentos do ramo alimentício em 24 cidades e 11 aeroportos. Carolina Rocha, direto do Planalto.